A gente só tem economia porque os recursos são escassos. Se você tivesse uma abundância ilimitada de recursos, provavelmente você não teria nem preço sobre esses produtos. Tudo que é muito abundante a gente não cobra, apesar que a gente começa a perceber que cada vez mais na face da terra não tem nada em abundância. A água, por exemplo, é alguma coisa que já foi tida como absolutamente abundante e se você parar para analisar, a água potável não é um recurso infinito, como parecia ser lá no início do estudo da economia. Então, os recursos são escassos, isso não tem muito jeito. E as necessidades são ilimitadas, quer dizer, o ser humano tem necessidades infinitas. Eu diria até depois do advento do marketing, quer dizer, as necessidades humanas são infinitas mesmo.